Muito obrigado, senhores analistas da Receita Federal, por nos receberem aqui na sede da Cinde Receita e dizer que nós, lá na Câmara, estaremos sempre à disposição, tanto nas comissões como no plenário, para fazer da Receita Federal cada vez mais forte, mais atuante e mais operacional, sempre a favor de uma república cada vez mais republicana. Então, obrigado, meu amigo Sérgio, obrigado, presidente Geraldo, obrigado, Jerônimo, nosso conterrâneo lá de fundo, e conte conosco para todas as demandas que sejam de interesse da nação brasileira. Bom, nós é que agradecemos a presença do deputado Sanderson, já deu demonstrações que está realmente empenhado, isso não é só discurso, né, a gente já deu demonstrações de que está realmente defendendo o Estado brasileiro, com especial Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Aldo Alviário, para que a gente possa fortalecer ainda mais essa parceria, porque a luta que vem aí pela frente da reforma administrativa, é importante porque estamos juntos todos unidos para que a gente possa ter sucesso nessa empreitada. Então, conte conosco e contamos com você. Muito obrigado. 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 Obrigado, Jão. Pode.